Você, fotógrafo, leva essa lição pra você. Você pode desenvolver essas habilidades e deve. Se você não começou ainda, você deve começar hoje. Hoje. Quer fazer sucesso nesse nosso mercado? Quer sair da instabilidade? Quer ter um negócio estável? Então comece hoje a aprender essas outras habilidades que vai diferenciar você de 95% dos fotógrafos. Estou sendo legal ainda. Talvez 99% dos fotógrafos que tem aí na tua região. Olha, eu acredito que sim. Eu acredito que todo mundo consegue aprender essas habilidades além de fotografar. Eu sei que muitos fotógrafos têm medo. Sabe por que eu sei disso? Porque a gente treina fotógrafos há anos. E a gente sabe quando eles iniciam a jornada, geralmente com a gente, dentro dos nossos treinamentos e tal. Eles têm medo, às vezes, de vender. Têm medo de atender. Não sabem como abordar. Não sabem o que falar pro cliente. Mas calma, isso é normal. Nada disso é dom. Isso é uma coisa que você tem que vencer. O mito do dom. Entendeu? Ah, tal fotógrafo, ele tem o dom da oratória. Ele tem o dom do atendimento. Ele tem o dom das vendas. Ele tem o dom da fotografia. Nada disso. Alguns podem ter um pouco mais de facilidade do que outros em algumas coisas dessas. Mas tudo isso são habilidades. Se você começar a tratar atendimento, venda, gestão, você cuidar dos números do seu negócio, você não precisa ser um matemático, teórico, um economista, um físico. Nada disso. Você precisa aprender a somar, diminuir, dividir, multiplicar. As quatro operações básicas da matemática. E, às vezes, você pode usar até a calculadora para te ajudar aí. Porque você só precisa saber, olha, como é que eu faço um controle mínimo dos números? E aí eu digo... É a matemática da sétima série, né, gente? Pelo amor de Deus, cara. A matemática da sétima série. Tipo taxa de juros composto, gente. Você aprendeu na sexta série, na sétima série. Não é possível, cara. Você tem o mínimo de noção quando o cara vai fazer um empréstimo. O cara tem o mínimo de noção de... Cara, quanto eu estou ganhando? Eu estou ganhando 30 de 100. Então, eu estou ganhando 30%. Então, são coisas que a gente não pode esquecer a sétima série. E tem gente que assusta o fotógrafo. As vezes o cara pensa, eu tenho que pegar um consultor. Eu tenho que pegar um coach. Eu tenho que pegar alguém diferente para estar aqui comigo. Não, cara. Você pode fazer tudo isso. Você pode ter esse domínio. Sabe por que eu sei que você pode? Eu vou falar um negócio para você. Sabe por que eu sei que você pode? Pelo simples fato de que, se você aprendeu a ser fotógrafo, você teve que aprender uma parte técnica bem interessante aí. Essa relação de velocidade, abertura, ISO, tem uma parte de cálculo aí que você conseguiu pegar. Você teve essa habilidade de dominar isso. Por isso, você é fotógrafo. E não pensa que isso é uma coisa simples. Entende? Exige uma habilidade lógica ali. Se você tem a habilidade lógica de conseguir ser fotógrafo, pode ter certeza que você tem a habilidade lógica de conseguir cuidar dos números da tua empresa do jeito que pode te levar longe e para que você tenha uma carreira estável. E outra coisa, se você escolheu ser fotógrafo, ainda escolheu ser fotógrafo comercial, o fotógrafo que vende suas fotos, poxa, fotógrafo comercial geralmente trabalha com gente. Você está fotografando gente, você está fotografando gestante, 15 anos, noiva, criança. Se você tem a habilidade de fotografar gente, você tem a habilidade interpessoal, habilidade de relacionamento. E se você tem a habilidade interpessoal, você tem a habilidade para vender. Você pode aprender a fazer oferta sim. Você pode aprender a oferecer seu trabalho sim. O que você tem que fazer é perder a vergonha. Você tem que estar disposto a isso, cara. Você tem que estar disposto a colocar o seu na reta e aprender a desenvolver essas habilidades. Porque, pensa comigo aqui, se você acha que não é para você atender um cliente, vender para ele, e, ai meu Deus, você fica com frio na espinha quando tem que oferecer o seu trabalho. Olha, você pode estar muito bem ancorado aí em preguiça, miopia ou no complexo do coitadinho. E eu vou falar para você essas três coisas. A primeira, preguiça, é porque você não está querendo fazer mesmo. Você não quer se expor, botando o seu na reta lá. Então você tem esse medo, né? Que pode ser também a preguiça. Você não está disposto a oferecer um pouco mais para poder chegar naquele status que você está buscando. E olha, vou falar para você. Se você tem alguém de sucesso que você acompanha, se você tem algum modelo de sucesso dentro da fotografia ou fora dela que você se inspira, essa pessoa não tem medinho. Pode ter certeza que essa pessoa, você tem que ir atrás da história dela. Você vai descobrir que essa pessoa venceu essa barreira do medinho e da preguiça. ou então você pode ser míope. O que é o míope? Você está naquela miopia de achar não, mas isso aí na verdade é um dom. Ou não. É muito difícil vender o trabalho. Eu preciso contratar alguém para vender para mim. E você acredita naquilo piamente. E você vai vir aqui e vai me dizer não, porque eu acho que eu preciso ter alguém para fazer isso para mim porque eu não consigo. E eu entendo que você esteja falando isso como uma verdade, porque você aceitou isso para você, porque você aceitou essa miopia. você não aceitou tirar esse cabresto de você para começar a enxergar mais o mundo e ver que... Não, cara. Você deve sim aprender a fazer. Essa ilusão de achar que... Ah, eu acho que não é para mim. No início do negócio... Eu estou falando em quem está começando. Eu vou contratar alguém que faça... Meu amigo, minha amiga, deixa eu te falar um negócio. No início do negócio, você tem que aprender tudo do negócio para você poder depois fiscalizar quando botar alguém para trabalhar para você. E você tem que fazer um negócio e começar a trazer dinheiro pela sua força pessoal. Você tem que entender do seu negócio. Senão você vai ser medíocre. Você não vai conseguir ir longe. Então você tem que pegar sim. Você tem que aprender a vender para depois cobrar se você for colocar alguém para vender para você. Senão você vai ficar a vida inteira na mão de outra pessoa. Você está terceirizando sua responsabilidade. Você está ficando míope ali achando que essa é a real da tua vida quando não é. A real da tua vida é que tu pode assumir a bronca e ir lá aprender. Ou então você pode ficar também no complexo do coitadinho. Ai, mas eu tenho uma limitação. mas eu não consigo. Mas eu já tentei e para mim isso não dá. Gustavo, nem todas as pessoas são iguais. Nem todos nasceram para ser empreendedores. Eu sei. Eu não estou dizendo que todos nasceram. Eu só estou dizendo que se você escolheu ser fotógrafo e escolheu montar um negócio de fotografia, você escolheu ser empreendedor. Então se você escolheu esse caminho, você tem que ver ali. Ah, então é isso que eu quero fazer para mim? Então não adianta ficar com o complexo de coitadinho. Você pode levantar, ir atrás e aprender a fazer. Não é questão de meritocracia, não é questão de nada disso que agora tem gente que fica achando que tudo tem que problematizar. Não. A verdade é essa. Você pode aprender, você pode desenvolver essas habilidades, você pode pegar e se transformar num profissional mais completo para que você passe a ser alguém, um homem ou uma mulher de negócios, que não está só preocupado com escovar fotinho, em fazer o novo tratamento, ficar meia hora em cima de cada foto lá. Se você ficar fazendo isso, ficar preocupado só com foto, você não cresce. É por isso que o fotógrafo mais talentoso tem mais chance de quebrar. Repito o que eu falei aqui. Quero que você guarde isso com você. Porque se você ficar nessa miopia de achar que é só fotografia, você vai quebrar, você vai morrer. E a gente quer te ajudar a não quebrar. É que nem eu já falei aqui uma vez. É que nem a nutricionista que está lá com o consultório vazio. Aí ela pensa, nossa, eu estou com o consultório vazio, vou lá fazer uma especialização então. Vai lá e faz uma especialização em nutrição. Volta para o consultório. O consultório continua vazio. Aí ela pensa, meu Deus, o consultório continua vazio. Então eu preciso fazer um mestrado em nutrição. Aí ela vai lá e faz um mestrado em nutrição. Agora está mais capacitada. Volta para o consultório. O consultório continua vazio. Ela sabe mais de nutrição, mas o consultório continua vazio. E aí ela pega e diz, então eu preciso fazer um PHD. Vai lá fazer um PHD, gastar vida nisso. Volta para o consultório. E o consultório continua vazio. Por quê? Porque ela em nenhum momento se dedicou a aprender como traz o cliente. Se ela não for aprender a vender e a trazer cliente, o que adianta aprender mais sobre nutrição? O consultório continua vazio. Então, você fotógrafo, leva essa lição para você. Você pode desenvolver essas habilidades e deve. Se você não começou ainda, você deve começar hoje. Hoje. Quer fazer sucesso nesse nosso mercado? Quer sair da instabilidade? Quer ter um negócio estável? Então comece hoje a aprender essas outras habilidades que vai diferenciar você de 95% dos fotógrafos. Estou sendo legal ainda. Talvez 99% dos fotógrafos que tem aí na tua região.